Olá, meus queridos, eu sou Josi Chilos e é a quarta vez que eu gravo esse vídeo. Sejam bem-vindos aos Mestres Narradores e já deixa seu like porque eu já gravei esse vídeo quatro vezes e tem dado problema, então vamos de novo gravar. A gente vai começar falando sobre o que é o Mestres Narradores. A ideia aqui é que vocês sejam co-criadores do seu próprio conhecimento. Dessa forma eu não estou transmitindo a ideia para vocês e sim construindo junto. Então é muito, muito importante que vocês deixem no comentário o que vocês acharam e o que vocês têm para trocar comigo para que no próximo vídeo a gente possa aprofundar mais. Claro, vai ter muita parte teórica de como a gente organiza, como fazer uma narrativa, dicas de mestre para mestre. Mas é muito interessante também que a gente veja a parte mais substancial do que é ser um narrador. Primeiro a gente vai se focar no RPG. RPG é uma modalidade e tem diversos sistemas que abrangem essa modalidade. No caso, um sistema a se pensar é Dungeons & Dragons, a gente tem Tormenta, a gente tem diversos cenários. Então, a gente vai focar nesse sistema D20 por enquanto, porque tem outros que tem bem mais de um narrador ou nenhum narrador. E até mesmo em Dungeons & Dragons eu já vi uma mesa que os jogadores, eles de fato, eles mudavam de posição para se tornarem um mestre semanalmente. Isso quer dizer que cada semana um deles assumia o papel do mestre e continuava a história. Mas isso é de fato uma intervenção dentro do sistema. Isso é muito comum que narradores façam a intervenção no sistema. E é como se fosse ali uma regra, sabe? Que você tem que prestigiar primeiro a diversão. E não levar isso tão a finco que se torne um peso ou um cargo. Mas vamos começar falando como se tornar um GM. É fácil, é só querer mesmo. É só virar e falar assim, vou ser um GM, agora eu sou um GM. Você pode ser um GM. Não tem muita dificuldade, não. A maior dificuldade é você tomar esse papel de liderança. Normalmente, se torna o mestre aquele jogador que ele quer agora assumir. Ele já é um jogador e ele quer assumir esse papel de autoridade. Quando eu falo autoridade, eu não tô falando de autoritarismo. Eu tô falando de um papel de coordenar as coisas. Eu gosto de falar que o mestre é uma mão invisível que vai guiando o jogo e a narrativa cooperativa. Eu, quando me tornei narradora, eu tava jogando já num grupo de um amigo de um amigo. Então, tipo, era um grupo bem terceirizado. Tipo, eu tinha um amigo e esse amigo tinha amigos que jogavam RPG. Aí, eu tinha meu primo. Aí, esse amigo levou eu e meu primo pra jogar RPG com essa galera. Tipo isso. Mas, eu queria jogar RPG com o pessoal que andava comigo. De fato, colava comigo nos rolês. Então, eu decidi tomar esse papel. Eu posso dizer pra vocês que eu tomei essa liderança porque meu sol era em leão. E eu tenho todo esse charme, toda essa coisa. Balango andango. E que o Acácio, ele é pisciano. Mas, de fato, eu e o Acácio, a gente simplesmente decidiu que queria jogar com os nossos amigos. Então, eu virei e falei, ah, vou narrar. Isso é uma questão de confiança. De fato, para se tornar um mestre, existe um papel social que o mestre é atribuído. Então, existe um pouco de cobrança em cima de você. Você não é uma cobrança, tipo, ai, meu Deus, a sociedade me cobra. Mas, no nicho do nicho do nicho, ainda é uma interação social. E existe, sim, uma cobrança. E muitas delas, às vezes, é que o mestre sabe todas as regras. Ou o mestre define tudo, os objetivos. Ele narra como bem ele quiser. Mas não é bem assim que a coisa acontece. Ou, pelo menos, não devia acontecer. Se tá acontecendo, peraí, que não é... Não sei, não sei se deveria estar acontecendo. Vocês vão ter que argumentar muito aí nos comentários para me convencer que isso aí tinha que estar acontecendo. Mas, voltando aí ao assunto que eu tô indo, tô indo embora, é muito importante levar em consideração esse papel social do mestre. Jogos teatrais ou jogos narrativos já são estudados por muito tempo. A gente não pode deixar de atribuir ao RPG a função social dele. Agora, eu vou fazer, tipo, ó, muito chique. Eu vi a Flávia Gades fazendo isso, eu vou fazer também. Olha, eu vou fazer uma citação, tá, gente? Olha só. A maioria dos jogos é altamente social. E propõe um problema que deve ser solucionado. Muitas habilidades aprendidas por meio do jogo são sociais. Spoiler 2010. Na verdade, eu não sei se fala-se spoiler. Eu sei que o nome dela é Viola. E ela estuda, ela estuda o teatro em si, né? E quando ela vem falar sobre esses jogos teatrais, ela vem falar a importância deles para o convívio social. Do mesmo jeito que as pessoas levam crianças para o teatro para desenvolver a fala, normalmente o RPG tem essa função também. E claro que o mestre, como ele tem uma... ele tem uma aura, ele emana uma coisa de autoridade, de importância, a pessoa que já tem algum desses atributos, normalmente toma esse papel. No meu caso, eu queria migrar desse grupo terceirizado para o meu rolê. Então, eu fui lá e tomei esse papel para mim. Mas, eu já vi muitos jogadores se tornarem mestres para fazer a mesa rodar e o mestre poder jogar também. Pode ser que a pessoa que comprou os livros vai ser o narrador, porque, dentre os amigos, ele tem maior confiança no conteúdo dos livros. Eu não tenho muitas experiências diferentes do que o jogador se tornando mestre. Mas, se você tem, eu adoraria que você dividisse isso com a gente. Porque é muito importante a gente saber como surge o mestre e qual é o caráter dele. Quando eu falo caráter, eu não estou falando se ele é caótico e neutro ou mau e leal, ou algo do tipo. Não estou falando da tendência do mestre, não. Eu estou falando das funções sociais dele. Porque isso vai ser importante quando a gente for falar de narrativa. Quando a gente for falar de como conduzir a narrativa, a função do mestre no papel social dele vai intervir muito nisso. Então, é legal que a gente já troque essa ideia sobre como você se tornou um narrador. Ou o porquê ainda não se tornou mesmo manifestando essa vontade. Se você não manifestou essa vontade, está vendo esse vídeo só porque você quer ajudar a gente? Obrigada. E aproveita que eu já estou aqui, eu vou entrar num jabá e olha. Está vendo esse padrinho? Ah, mas esse padrinho é tão bonito. Pense aí, se você não quer se tornar um padrinho e que essa roda de conversa, essa criação do idealismo, do que é o mestre, não te agrada ou te agrada, pense aqui em se tornar um padrinho em frequentar o grupo dos padrinhos. Lá eu peço muita ajuda, inclusive para a galera, porque eu acho que a reciclagem é o mais importante para o mestre. Agora, entendido a função social do mestre, a gente vai pensar que o mestre é o cara que marca a sessão, que escolhe o sistema, que muitas vezes, ele que tem que resolver as tretinhas internas da mesa, porque aquele casal não é mais casal, mas a mesa tem que andar. Ela não pode parar, sabe? Aquele jogador passou na faculdade e agora está triste porque não pode mais jogar. E ele sente como se ele estivesse abandonando o grupo. Isso tudo, eventualmente, é o papel do mestre. E eu já passei por esse tipo de situação. Então, entendendo essa função social, é legal a gente pensar o que assusta tantas pessoas em tornar-se mestre. Porque, querendo ou não, se relacionar com as pessoas, a gente já se relaciona com os jogadores. O que, além desse trâmite de preparar a sessão, de resolver tretinha e marcar a sessão, o que mais impossibilita as pessoas se tornarem narradores? Eu acredito que, talvez, ser o GM é muito abstrato ainda. As pessoas, elas ainda não entendem o que exatamente faz um mestre, como ele se organiza. Que ele é a voz que narra a história, a gente sabe. Mas como ele planeja a história? Ele está tirando de algum livro ou ele tira tudo da cabeça dele? Ou, como é a rolagem de dados? O famoso ponto de vida flutuante, que o bicho morre quando o mestre quer que o bicho morre. Será que isso, de fato, acontece? Ou, qual é a necessidade de você usar esses... Quando o seu mestre está usando isso? A gente até entende como se tornar um mestre. Mas as dificuldades, por conta desse abstrato, é muito, muito difícil. Eu me lembro de ter começado a narrar Dungeons & Dragons no 3.0 e simplesmente não saber como funcionava para reduzir os pontos de vida do monstro. Quando um jogador atacava, eu olhava para aquilo e eu não entendia por que o meu monstro era tão fraco ou, às vezes, era tão forte. E por que os jogadores não davam dano o suficiente se eu só fosse subtraindo. E eu ficava me perguntando se tinha algum outro jeito de fazer a conta ou era só subtrair mesmo. Tudo isso porque eu não sabia o que era IND. Nível de desafio. Exatamente. Mas aí você tem que pensar que a pequena Josi, ela não tinha internet, ela não sabia como funcionava. Então ela simplesmente entrou em parafuso e não sabia mais o que fazer. Isso porque, apesar de jogar RPG há bastante tempo, eu nunca tinha me perguntado o que tinha atrás do escudo do mestre. O mestre ficava no seu escudo de madeira, sentado atrás dele, com um caderno e um cheiro de café. Essas são as minhas lembranças de quando eu comecei a jogar RPG com esse grupo terceirizado. Eu, de fato, joguei muitos anos com eles e me diverti muito. Mas tinha um caráter muito sério e tudo era levado ao extremo. É como se aquilo ali fosse um trabalho, sabe? Que você tem que entregar extremamente bem feito. e mesmo que isso custe a sua diversão. Então, eu tenho agora a imagem de um mestre atrás do escudo onde eu mal vejo os olhos dele e um cheiro forte de café. Imagina essa cena. Agora imagina você do lado de trás do escudo. Que o cheiro do café é porque a Jô se derramou o café, que o caderno está todo sujo e não tem nada anotado e eu simplesmente fiz aquele barulho de vários dados rolando porque realmente eu só derrubei os dados. É muito diferente quando você está atrás do escudo. Porque você tem que manejar tudo que está acontecendo o tempo todo. E eu vou ser bem franca. Os jogadores, eles nunca vão pelo controle. Eles nunca vão pelo caminho onde a seta aponta. E isso é legal. Porque aí proporciona que você, o mestre, também jogue. O papel do mestre quando você enxerga ele por trás do escudo. Invisível ou não? Eu só estou falando aqui que o GM ele é muito abstrato ainda. A gente não desconstruiu a imagem dele porque a gente ainda ouve ainda os jogadores com temor de pular alguma coisa que eu descrevi com tantos detalhes mas na verdade eu não escrevi páginas e páginas sobre aquilo. Ou não ter vasculhado a masmorra toda que eu desenhei. Eles não sabem como acontece a construção daquele pequeno mundo. Então, muitas das vezes o passo para se tornar um GM, esse medo de pegar um papel tão importante é simplesmente porque você não enxerga como ele acontece de fato. Então, a ideia aqui é desconstruir essa questão, todo esse lance de abstrato e tornar palpável a ideia. A ideia de ser um mestre narrador. Vamos lá. Eu quero primeiro falar sobre a organização. Eu sou meio maluca, né? Então, aí vocês já tem que partir do princípio que eu sou meio maluca. Eu queria falar sobre o dia 14 do 1. Se você está vendo depois, aí já deve estar no YouTube o Fada. Mas, dia 14 de janeiro às 20 horas vai acontecer na Twitch a nossa stream do primeiro episódio da segunda temporada de Carta ao Assassino. E eu queria compartilhar com vocês o meu processo de criação, minha organização. Mas, antes disso, eu convidei o mestre Luiz do Dados e Contra Capas para falar para vocês como é o processo dele. Então, eu vou colocar o insert aqui. Vocês assistem o mestre Luiz, anotem as dicas dele e eu volto falando um pouco sobre o meu jeito de organizar. E aí, galera, tudo bom? Seguinte, perguntas que foram enviadas e deixa eu responder. Para preparar os NPCs e as cenas, essas coisas, eu não faço uma descrição gigante, um negócio enorme, cheio de várias descrições e ficha completa dos personagens. Basicamente, eu só faço ficha dos NPCs quando eles vão entrar em combate, basicamente. Se eles são NPCs de interação social, de conversa, essas coisas, eu não faço ficha nenhuma. Eu mantenho comigo uma descrição geral de como é o personagem, uma descrição de quais são os conceitos que levam aquele personagem a existir. Preparação para a live, para a sessão, perdão, preparação para a sessão. O que eu tenho preparado é o setup, é a organização inicial daquela sessão, de onde eles saíram, para onde eles mais ou menos vão, o que vai continuar acontecendo, baseado no que já aconteceu. E vai daí, os personagens podem mudar sim muito a história, os jogadores podem mudar sim muito a história do que acontece, mas sempre tem um ponto no final, um negocinho no final que eu quero que eles cheguem, então rola de vez em quando improvisação para fazer eles chegarem em algo parecido de um final que eu quero que continue seguindo o caminho da aventura, certo? Mas não é nada, então basicamente não é por improviso e também não é só certinho engessado assim, eles tem que fazer exatamente da forma como eu quero. Nada disso, é o meio do caminho, eu tenho um final mais ou menos que eu quero que eles alcancem e também eu vou me adaptando conforme eles vão atuando e jogando. Perfeito? Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto